E aí galera, boa tarde, é o nosso dia aí ó, plena terça-feira, a galera que tá agarrada aí ó, a graminha, aí você começar a colocar da manhã se Deus quiser, tá vendo aí ó, a turminha tá quente aí ó, esse é o nosso dia a dia tá, são sete casas geminadas, e aqui morro a gente começa o programa, ele fica verdinho tá, quando estiver pronto eu vou estar mostrando pra você. É isso aí galera, Deus abençoe, BR.dami.nones, compartilha essa ideia.